Companhia do Tapete e Soluções em Tapetes. Para você, cliente Shop Tour, uma loja muito especial, principalmente para você que está montando a sua nova casa, seu novo apartamento. Carlos, para quem precisa de um tapete sob medida? Variedade grande por aqui, não é isso? A Companhia do Tapete é especializada em tapete e especializada em tapete sob medida. Que legal. Olha só que legal. Vou te mostrar um painel aqui com várias cores e, aliás, vários tipos de tapete também, né Carlos? Exatamente. Olha, o tapete cheque nós estamos fazendo sob medida, 40 milímetros a partir de R$ 220,00 o metro, no tamanho que o cliente precisar. Legal. Agora, para quem quer um cheque no tamanho pronto já, nos tamanhos que já vem padrão de fábrica, o preço é melhor ainda, não é isso? Melhor ainda, olha só. Tapete quioto, 40 milímetros, cheque também a partir de R$ 150,00 o metro quadrado. Muito bom, hein? Muito barato e qualidade mesmo. Isso é bacana, viu? Agora a infinidade é muito grande, gente. São milhares e milhares e milhares quadrados. Passa aqui para a gente. Olha isso aqui, gente, que bacana. São tapetes nacionais, tapetes importados e tem o serviço lavagem, restauração. Ah, isso é bacana, hein, Carlos? Demonstração em domicílio. Escolhe o tapete e levamos para ver como é que fica, Neno. Soluções completas em tapetes aqui na companhia do tapete. Bom, são quatro endereços, Avenida das Torres lá no Uberaba, tem também no Alto da 15, Mercês e aqui em Santa Felicidade. 4, 8, 2, 4, Loja 3. Muito bom. Corre para cá então, companhia do tapete. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.